O Livramento Vem do Senhor No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 3, diz E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pés, colocou dentro a criança e a depôs dos juncos à beira do rio. Na ocasião, o faraó havia ordenado matar todas as crianças hebreias do sexo masculino para manter, entre aspas, a ordem cósmica. O povo hebreu crescia de forma descontrolada e o faraó receava por uma rebelião. Com isso, mandou executar aquelas vidas inocentes. Joquebed era uma hebreia que, estando grávida, já tinha uma sentença de morte para o seu filho. Ela poderia ter desistido ou enfraquecido devido àquela situação. Porém, ela decidiu lutar pelo que era dela. Após o nascimento do seu bebê, ela não o entregou à morte. Ela o guardou, o protegeu e o conservou até onde ela podia. Em nossas vidas acontece o mesmo. Existem situações que já estão condenadas à morte, mesmo quando cuidamos e preservamos. Fazemos de tudo o que pudemos e o que está ao nosso alcance. Mas existe um momento que temos que entregar nas mãos de Deus. Quando não houver mais possibilidades, entregamos no altar do Senhor, que Ele cuidará dessa situação da melhor forma possível. Joquebed, no desespero de uma mãe, fugiu com seu bebê. A opção que ela encontrou foi colocá-lo num cestinho de papiro e destiná-lo no rio Nilo, pedindo o livramento ao Senhor. Joquebed não tinha outra opção. Quantas vezes em nossas vidas não temos opções a não ser confiar inteiramente no Senhor? Ela fez o possível para salvá-lo. Por muitas vezes, fazemos o possível para livrar um filho das drogas, para salvar o nosso casamento, para nos livrar das dívidas. Porém, existe um momento que devemos entregar aquela situação 100% nas mãos do Senhor. Ficamos impotentes. Se Joquebed continuasse tentando salvá-lo com suas próprias forças, provavelmente algum oficial egípcio o teria tomado de suas mãos e o executado, como o fez com as outras crianças. Às vezes, queremos resolver nossos problemas com nossa falsa sabedoria humana e corremos o risco de perder o que temos de mais precioso por insistência. Somos incapazes de lutar contra um inimigo mais forte que nós. Joquebed poderia ter mantido seu filho em seus braços, com o risco de perdê-lo para sempre. Nos agarramos por muitas vezes aquilo que somos impotentes para resolver, com o risco de perder coisas extremamente valiosas para todo o sempre. Nós, pobres seres humanos, somos questionadores. Joquebed poderia questionar que o cestinho poderia virar e o bebê dela morrer afogado ou quem sabe os crocodilos do Nilo poderiam devorá-lo. Costumamos dizer, e se isso acontecer, e se aquilo for melhor? O EC é muito perigoso. É normal sentirmos receio ou medo de entregar o que temos de precioso. Somos possessivos e dominadores. Porém, quando confiamos inteiramente no Senhor, sem questionamentos, Ele dará o livramento e conduzirá da melhor forma possível qualquer situação, por pior que seja. Não devemos tentar entender, mas sim confiar plenamente. Deus, por muitas vezes, soprará para longe o que temos perto, para depois encaixar novamente. O medo e o receio virão, porém não podemos deixar esse sentimento nos dominar. Se deixarmos o medo nos dominar, iremos parar ou recuar. Caminhemos com medo, com receio, porém com confiança, dando passos de fé. Você pode estar falando, é fácil falar, você não está na minha pele, você não sabe o que eu estou passando. Eu digo com propriedade, é muito difícil, mas não é impossível. Dói muito, mas não podemos confundir sentimentos com fé. Deus nos dará o renovo necessário para esperarmos o agir dEle. Sofra, chore, esperneie, mas não com pessoas, mas sim na presença de Jesus, porque conforme diz em Mateus capítulo 5, versículo 4, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você acha que Joquebede colocou o cesto no rio Nilo e saiu sorrindo? Não, ela sofreu demais. Imagine abandonar um filho num rio perigoso. Ela deve ter ficado com o coração despedaçado, mas confiante. Repito, não confunda fé com sentimento. Quando estamos tristes, não quer dizer que estamos sem fé. Joquebede é um exemplo entre vários outros que existem na palavra de Deus, que devemos confiar plenamente no Senhor. Aquela criança que foi colocada no rio Nilo, num cestinho por essa mulher de fé, foi nada mais que Moisés, o libertador do povo hebreu. Deus sabe exatamente o que fazer, caso decidirmos entregar, seja o que for, nas mãos dEle, sem questionamentos e sem os issis. Entregue para o Senhor qualquer situação que você é impotente para resolver. Faça como Joquebede. Deus é fiel e cumpre suas promessas. Olhe comigo assim. Senhor, gostaria de entregar em seu altar a minha vida. Existem situações que sou inteiramente impotente para resolver. Muitas delas são impossíveis aos olhos humanos, mas para Ti nada é impossível. Entrego a Ti todas elas, assim como fez Joquebede com seu filho amado. Confio inteiramente no seu livramento e providência. Me dê a Sua graça para suportar este sofrimento e aumente a minha fé para saber esperar o Seu agir. Te amo, Senhor, e aguardo a Sua intervenção. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro. E esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.